Bom pessoal, como vocês sabem que eu amo meta-análise de pesquisas clínicas, a meta-análise é um grande estudo que visa obter resultados mais concretos a respeito da função de algum medicamento, de alguma planta medicinal. Então vamos para mais uma meta-análise a respeito desta vez do uso da lavândula no tratamento da depressão. Lavanda, lavândula, alfazema se referem à mesma planta. São termos que se referem à mesma planta. O nome científico é lavândula angustifolia. Vamos ver o que esta meta-análise nos fala. Ela inclui 17 artigos científicos de pesquisa clínica. Vamos direto aos resultados, sem enrolação. Os resultados mostraram a eficácia significativa da lavanda na diminuição dos escores de depressão em comparação com os do grupo controle. A análise do subgrupo provou que o efeito da lavanda foi marginalmente mais pronunciado em pacientes com depressão diagnosticada. Enquanto seu efeito foi estatisticamente significativo em pacientes com outras doenças com sintomas depressivos concomitantes. Professor, qual foi a via de administração da lavanda que foi mais eficaz em relação ao tratamento da depressão? Gente, foi a via oral. A via oral foi a via de administração mais eficaz. Esta meta-análise vai concluir que a lavanda tem, sim, efeitos antidepressivos significativos. Pode ser um tratamento com adjuvante muito eficaz. Lembre-se, a forma de administração mais eficaz foi a via oral. Um grande abraço e até a próxima.